Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você não me conhece ainda, meu nome é Carla e hoje eu vou trazer uma resenha de uma base pra vocês que eu tava muitíssimo curiosa. É essa aqui, ó. É a base da Eudora, a base Skin Perfection. Ela tem colagem astriolônica, ela promete alta cobertura e tem fator de proteção 25. Vamos ver mais o que essa belezinha aqui promete, né? A base líquida da Eudora Skin Perfection conta com um poder de alta cobertura e efeito mate. Ótimo pra gente que tem pele oleosa, né? Aliada ao duplo tratamento do colágeno que recupera a elasticidade da pele e o ácido hialurônico que preenche e revisa as minhas finas. Já gostei. Com a tecnologia 3X Protect, acho que é isso, tá? Não sei se é essa a pronúncia. Hialurônico, ação prebiótica e antipoluição. A combinação desses ingredientes promove máxima proteção com ação reparadora, mantendo a integridade da barreira cutânea após 7 dias de aplicação contínua. Com uma longa duração impecável, alta fixação sem transferir. Com um fator de proteção 25, controle de oleosidade ao longo do dia e resistência à água e ao suor. Amei! Se ela fizer isso tudo que ela tá prometendo aqui, maravilhoso. Gente, olha essa embalagem. Aqui tudo. Ó. Olha. Deixa eu parar aqui pra fazer uma foto. E aí, esse celular ajuda. Pronto. Achei. Olha essa embalagem. Linda, né? Bom. Eu não sei se essa é a minha cor. Vamos rezar pra que seja. Não pedi pra agitar. Mas, como eu já falei pra vocês, eu já fico no automático, né? Minha pele já está limpinha. Ó. Sem resíduo algum. Vou usar... O hidratante... Facial da Nivea. Sim, né, Carla? Sim. Olha como eu gosto de usar ele. Esse hidratante é tão gostoso. E o melhor. Deixa pra ele ser aqui, né? A gente que já tá com a pele mais madura, vai esticar tudo pra cima, viu? Pelo amor. Vai esticar no negócio aqui. Vou usar a minha... Vou usar a minha... Vou usar a belezinha aqui. Vou usar a belezinha aqui. Vou usar a belezinha aqui. Ai, que força. Que coelhinho tão fofo. Ó. Ó. Ó como ele deixa pra ele ser aqui, né? E não tem cheiros fortes, tá? Cheiros são bem suaves. Os cheiros são bem suaves. Então, se você tem alergia, sofre de todas as... Nites possíveis. Nites possíveis. Nites possíveis. Mais nites, né? Possíveis e impossíveis. Não tem problema, porque... Ele tem um cheiro bem suave. Ao menos em mim não causa, tá? Eu tenho todas as redes também. Fica bem rapidinho. O que eu tenho? O que eu tenho? bem à vontade. Principalmente nessa partinha central. Hoje fica mais oleoso, né, gente? Olha só, meu povo. Já tá bem sequinha. A bruma já secou. Eu já tô aqui com a base. Deixa eu mostrar a textura dela pra vocês. Não é bem cremosa. Escorre pouco. Tem um cheiro também bem suave. Nada que eu imagine. Tô achando que esse tom não é meu. Vamos ver, né? Olha. Sobrou um pouquinho aqui na minha mão. Deixa eu ver um pouco de sujeirinho, né? Eu sei que fica até mais claro, mas não. Bom, vamos ver. Minha esponja já está aqui bem úmida. E a gente vai com batidinhas. Deixa eu pegar o espelho aqui pra me ajudar. Ela é um pouco... Não é tão fácil de espelhar como algumas outras partes. Eu já testei aqui. Como eu imaginava, esse tom não é o meu. Definitivamente. Não tinha certeza que seria. Não tinha certeza que seria. Olha a diferença. Deixa eu passar aqui. Aí. Acho que nem tão, viu? Não tinha certeza que seria. Passar do outro lado. Gente, parecia que ela... Ia ficar bem clara. Mas depois... Mas depois... As próprias adaptando a um do outro lado. O nome é isso. Porque não vai impedir que eu use essa base, né? E aí. Olha que diferença, como esse lado aqui já tá bem mais claro que esse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí olha só, esse definitivamente não é o meu tom eu acho que um tom mais acima essa aqui é a cor 45 mas isso não vai me impedir de usar essa base porque a gente pode contornar isso aqui com ela ainda não secou ainda está úmida ela não é tão fácil de espalhar também não é tão difícil, ela fica ali no meio termo é um cheirinho bem suave, gostoso a pele como não está completamente seca ainda não dá como eu dizia a textura sobre essa base mas assim, eu gostei muito do vício que ela deixa na pele deixa a pele com aspecto de índice saudável, sabe? aqui nesse aparelho não dá pra ver na câmera não dá pra ver mas eu super amei acho que eu não espalhei direito aqui no nariz deixa eu ver se tem um rosto aqui não sei o que aconteceu, mas... parece que aqui no nariz não pegou direito está evidenciando bem as provas mas... aqui não está seco não está seco é direito a bichinha, né? vamos dar um crédito crédito, né? agora sim bora, cobrir tudo bom, vamos deixar ela sacar e aí daqui a pouco eu volto tá? olha lá, amores a base já está bem sequinha aqui na minha pele eu não sinto como se eu estivesse usando nada mas também ela não deixa aquele aspecto aventado eu gosto muito se não eu estou intrigada com essa base porque, muito embora ela esteja parecendo que eu esteja com um rosto de fantasminha aí mas aqui, pessoalmente, não está então fiquei intrigada agora com isso ou seja só diminuir aqui um pouco a luz para vocês entenderem o que eu estou falando ó você percebe aqui no catão? ó eu gosto de base clara ainda assim ela não é meu tom mas não é tão difícil usar essa base eu posso facilmente selar essa base aqui com um pó esse aqui que é bem né, agora que eu amo é que ele é bem soltinho olha a cor dele tá vendo? então isso é fácil de resolver mas me pareceu minha opinião, tá? que ela muito embora seja mais clara que meu tom ele foi se adaptando ao meu tom de pele mesmo sendo um tom acima do que eu gostaria de experimentar e provavelmente seria o meu tom eu também não gosto de bases escuras tão voltada pro caramelo muito muito difícil achar uma base nesse tom que me agrade tá? mas olha a pele ele sou um viço bonito bonito ó natural pra vocês ainda tá parecendo clara mas aqui pra mim não tá tão o que é que eu vou fazer pra ver se vocês conseguem ver melhor aí eu tomo essa base ou tom não desculpa então vocês já viram né mas como a gente consegue olha esse pó como é bem fininho pincel sujinho ó olha como já muda esse pincel aqui eu já falei dele que ele é um pincel da avó tigaço tigaço não né porque eu era adolescente quando comprei esse pincel aqui então não pode ser tigaço ó eu já ia ter um pincel amigas toda sorte eu fiquei curiosa pra ver se o tom a mais seria o meu tom ouvindo só bom tô saindo pra trabalhar daqui a pouquinho ficar o dia todo com essa base pra ver como ela vai se comportar nessa pele tá e aí mais tarde eu volto e falo pra vocês como essa base se comportou na minha pele tá mas minhas primeiras impressões dela é que ela é boa uma base de qualidade né nós estamos falando de Eudora boticário são no mesmo grupo a Eudora é do grupo do boticário então a gente já pode ver que tem qualidade aí adorei essa base até agora espero que ela não me decepcione bom até mais tarde amor tá eu aqui de volta pra contar pra vocês o que que eu achei dessa base olha só são mais de 12 horas e eu ainda tenho base no meu rosto tá na minha pele minha pele tá horrível né gente vocês conseguem ver aí a pele toda oleosa enfim começa a gravar começa a bomba começa a cachorro bom é uma coisa que me chamou atenção é que ela promete não transferir e ela transfere sim tá eu até tirei foto da minha máscara suja de base provavelmente por minha pele ser oleosa talvez uma pele seca ela não transpira mas essa base tá de parabéns de parabéns mesmo eu amei essa base tá bom espero que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever no canal dá aquele joinha tá é comenta aí se você tá gostando o que que você tá achando o que que você gostaria de ver certo grande beijo tchau 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 tchau